Homens suspeitos de terem roubado várias casas na zona leste de Joinville foram presos pela polícia civil. Cadê o Micael Mello que vem trazendo essa informação pra mim aqui ao vivo? Micael, como que aconteceu essa prisão? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que estão acompanhando a Tribuna do Povo. Como você disse, essa prisão aconteceu ontem, foi feita pela Divisão de Investigação Criminal de Joinville, a DIC. Mas esse crime aconteceu no ano passado, foi em outubro, no dia 3 de outubro, que esses criminosos invadiram duas casas no bairro Jardim Iririú, zona leste de Joinville. Eles invadiram essas casas e tomaram atitudes agressivas, agrediram as pessoas, donas dessas residências aí, inclusive com coronhadas. E desses dois roubos que eles fizeram no dia 3 de outubro, foram roubados cerca de 80 mil reais. A soma desses bens todos somaram 80 mil reais. A partir disso aí, a Polícia Civil iniciou as investigações, foi atrás desses criminosos. E aí até vale a gente trazer aqui que eles eram bem audaciosos, porque a prisão aconteceu no Jardim Iririú mesmo. Eles moravam no bairro onde eles cometiam esses crimes. Um outro fato aí, que fora essas duas casas que eles roubaram, um carro que eles tinham furtado ali de uma casa, ele foi recuperado pela Polícia Civil e depois esses criminosos voltaram e roubaram esse carro novamente. Aí agora, a Polícia Civil conseguiu chegar até eles, prendeu essas duas pessoas, primeiramente levou até a sede da DIC, ali no bairro Boa Vista, e depois encaminhou os dois para o presídio de Joinville. A gente segue acompanhando esse caso, Moreira. Obrigado.